E aí, fala! Fala que eu te escuto! Ixi, mano! Vai me derrubar mesmo, é? Aqui também é perigoso nadinha, sabe? Só o apelido. As casinhas massas aqui, velho, tudo pra vender, ó, se liga. É, mano, tudo pra vender aí, ó. Mas é perigoso. Eu fiz esse caminho... Primeira vez que eu faço esse caminho com a Zed. É, tô indo pegar a mamuxa que se perdeu, bichinho, mano. É assim mesmo. Falou um canto, foi outro. Se perdeu a pobre. Vamos lá pegar ela, mano. Andar de moto, mamuxa. Aí, ixi, esse caminho aqui eu fiz na época. Eu fiz uma vez, se eu não me engano, na F. Se eu não tô enganado, não lembro bem ao certo se foi com a F se eu fiz alguma vez. Mas com a Hayabusa eu fiz umas três, mano. Ou mais, ou mais. O pior que eu não sabia andar por aqui, nem sabia a forma daqui. Aqui é perigoso. Aí... Peguei essa... Eu peguei essa bichiga aqui, eu acho que umas duas horas da manhã. Ah, meu pai do céu. Aí, meu irmão, eu tenho que agradecer muito a Deus, velho. Porque é muito livramento, velho. Muito livramento, se a gente tem noção, não. Aí aqui parece que é São Gonçalo também, velho. Não dá pra entender, não. É um... É um... Arrudei, viu isso, né? São Gonçalo é uma onda, um labirinto. São Gonçalo é em todo canto, é? Vai dominar o mundo. Aqui é São Gonçalo. Lá pra baixo, pra onde eu tô indo, é São Gonçalo. Onde eu moro é São Gonçalo. Perto de Macaíba é São Gonçalo. Perto da Zona Norte é São Gonçalo. A Zona Norte já vai ser São Gonçalo daqui uns dias. O pior que não cresce, mas vai ser. Dá pra entender isso, não. É um carinha de moto lá atrás, ó. É isso aí que eu falo, sabe? Dá pra brincar muito aqui, não. Essas bandinhas aqui, não. Aí tem um posto de gasolina bem ali, velho, que... Eu abastecia. Eu gostava só, sabe? E pra não passar pela PRF, eu vinha, entrava por aqui, saía lá na frente, pegava a pista do aeroporto. Aí não pegava a BR nem nada. Ia embora. Amanhã já deve estar perreada. Cadê ele? Cadê ele? Ela acha que é perto. Coitada. Abre-te, Maria. Massa desse cano é porque, desse escapamento, é que você dá um toquezinho e faz vum, vum, vum. Você quase não escuta. Vixi! Vai! Ué, é massa. Gostei, gostei desse escapamentozinho. A gente anda com barulho, você acostuma, né? Quando bota o original aí, acha bom. Aí quando anda com o original e 100 quilômetros, a gente não quer mais o original. Aí é foda. Eu lembrei sabe de quê? Eu lembrei quando eu peguei a ARR a primeira vez. Mesmo jeito. Mesmo som. Era massa, viu? Mesmo barulho da Ronald. Mesmo jeito. Barulhinho seco. Rum, rum, rum. Rum. Eu abri o posto de novo Eita, toma areia na cara Agora pra localizar a bichinha aqui vai ser difícil Peraí, vamos devagar Devagar que eu acho ela Peraí, vamos devagar Tudo bem? E aí mãe, tá fazendo muito barulho a moto? Não Esperando, esperando escutar a rádio do lado Você não lembrou de que? Desorientou Não, que tal perdida nada Não, não é? Mamãe agora rebateu o papo do mundo todinho A gente vai por aqui pra pegar de novo A estrada do aeroporto Mas é mais próximo É Tá falando de Pluto, o cachorro A bichinha, rapaz Veio com a bolsa do tamanho do mundo E o pior é que a bolsa torou Tá vendo? Manhã, dei vestido Nice head Com a bunda empinada A bundinha magra Empinada Rapaz, essa minha mãe Não sei não Mas a bichinha É bom andar É bom andar comigo Ande, ande Minha filha Porque Em vida a gente só tem uma, né? Depois que vai embora Eu queria ter condição Pra comprar uma Big Trail Ou então uma Harley Aí eu Com a Harley Eu ia andar com a manhinha Porque a bichinha Não gosta dessa moto, não Ela anda e tudo Mas não gosta, não A gente tá esquentando A sede 88 graus Tem que baixar 87 Isso Pois é, galera Uma música se perdeu Mas já tô com ela Tá tudo sob controle Foi aqui onde eu caí de moto Foi aqui onde eu caí na F Aqui, ó Aqui, ó Foi Gente Gente, eu falei com minha mãe Foi aqui que eu caí na F Ela foi Disse Eu já passei por aqui hoje Claro Ela veio de Santa Cruz Ela entrou aqui Ela veio por aqui Por onde a gente vem, né? Aí ela Entrou pra São Gonçalo Do outro lado ali, ó Sendo que a gente mora pra cá Aí ela foi disso agora Eu já andei por aqui hoje Claro Só não tá lembrando Ah, meu Deus do céu A gente quando vai ficando velho Tá vendo? Só lá assiste esse vídeo Não sei não Eu vou a 75 70 Porque Ela tá com a bolsa pesada, gente Nas costas Infelizmente Mota é assim Mota a gente não pode É A gente não consegue Trazer as coisas, né? Se fosse o carro Aí tava de boa Tava no ar-condicionado Mas devagarzinho Que eu não gosto de correr em carro Não vejo graça Tinha um Audi A3 1.8 O carro massa, gente Pisava o donadinho atendia Era bonzinho todo Mas Assim Eu não sou fã não Sou fã de correr De carro não Eu não sinto graça Uma vez eu falei isso Pra um amigo meu Ele foi e disse É, você me sente graça Porque você não Botou pra andar Aí o bicho foi E meteu os pés no carro Eu senti medo Em vez de sentir Emoção Não tem segurança Sei lá Não, velho Não, velho Vai na moral aí Porque Eu não sinto adrenalina Eu não sinto nada Agora medo eu tô sentindo Então é melhor você dar um time Eu também fiz uma burricezinha Danada Porque era pra ter vindo por Ah não Eu ia ficar mais longe Porque se eu voltasse Por onde eu vim Mãe ia se quebrar todinha Talçamento Tal Eu achei melhor Vim por aqui Que é liso É só picha Vim por aqui Pois é, gente Vamos embora Minha música é umas graças Ah, meu pai Vou ver se eu troco Esse capacete hoje Boto o LS2 Porque o LS2 a viseira é mais escura E eu estou achando que para ir para a votação A eleição e tal Aí a gente vai cedo Deve pegar uma claridade Um sol O negócio aí é melhor estar com o LS2 E outra coisa A gente vai para voltar no mesmo dia O LS2 é muito superior A esse capacete Hilt Em termos de conforto Então eu prefiro ir no conforto Vou com a viseira A zona mais escura Aí como eu vou com minha mãe Não vou correndo Caso volte a noite Aí eu venho devagar Dá para desenrolar Os caras foram admirando Eu vim admirando Não é uma veinha coroca Andando de moto É para admirar mesmo A bichinha Não é uma veinha cora 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 Mas eu vou com a viseira sexta marcha, dois mil giros a gente tá nem fazendo costas mas não tô escutando nada o vídeo tá horrível não dá pra ouvir o som da moto é galera, foi mal eu tô ligado que vocês gostariam de tá escutando aí ela abrindo a gaitada né aquele negoção afiado mas não vai rolar não que foi maluco e aí e aí e aí 3 galerinha, fui